Direto da redação Reforma da ponte metálica tem 50% do valor liberado por ministério, mas obra segue paralisada. Moldada nos fornos da indústria metalúrgica da Bélgica, a ponte metálica de Xerambubim foi construída em complemento à estrada de ferro da cidade, tendo inauguração em 1899, trazida de navio até a cidade de Fortaleza e de lá foi transportada através dos vagões de cargas das composições ferroviárias até o município. Ela possui 208 metros de extensão, com 488 toneladas de estrutura. O equipamento deveria passar por reforma, mas é mais uma obra que encontra-se paralisada. O que era para ser símbolo de valorização em um dos mais lindos cartões postais do município, a estrutura encontra-se em total estado de abandono. Visto que madeiras estão podres, não há segurança nas varandas para os que visitam o local e os ferros totalmente entregues às ferrugens. Me entristece muito porque aqui há acesso aos bairros e ela está totalmente deteriorada, as madeiras estão podres, não oferece segurança nas varandas. As crianças que vêm, como se diz, as madeiras estão todas podres, não terminaram a ponte, iluminação precária à noite, que é muito perigoso. As pessoas se transitam para a igreja, para a matriz, as pessoas até não querem vir para acesso à cidade com medo. Então, acho que é triste, um ponto turístico, como dizem, todo mundo que vem à cidade quer conhecer a ponte. Conhecer o que se ela está abandonada? Porque oferece a periga até os nossos turistas que vêm de fora para conhecer nossa ponte. Não quer vir, entendeu? Porque não tem segurança, os carros andam em cima, as motos andam em cima, entendeu? Quer dizer, está jogada às baratas mesmo. A estrutura dela está toda enferrujada. Quando vieram pintar, porque não deram jato de areia antes de fazer a obra e soldaram a ponte. Está toda embaixo, você pode ver que está toda podre. Então, eu gostaria de cobrar do prefeito aqui que ele terminasse, começasse suas obras, quando fizesse, que nem a gestão passada, que abandonasse as obras todas abandonadas. E serve-se para a população que gostaria de vir à ponte, pelo menos para tirar uma foto num pôr do sol, que é muito bonito aqui em Xerombim. A abelha aqui, a apicultora aqui, pode vir que tem bastante. Aqui não falta mel, se subir aqui em cima, se eu tiro a abelha, as três caixas de abelha enormes, todas italianas, perigosas. Porque quem é alérgico à picada de abelha, jamais passa nessa ponte. Porque eu mesmo já fui atacado pelas abelhas, com a minha filha de três anos de idade. As duas vezes, como tem vários moradores que já foram atacados, porque os meninos pegam a baladeira, aceiam as abelhas e elas atacam as pessoas. Quem for alérgico jamais passa em cima dessa ponte, é o que eu peço. Conforme o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a licitação realizada em 2016 prevê a contratação de serviço de revitalização da ponte metálica, conforme plano de trabalho celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, através da Secretaria de Infraestrutura. A implantação do projeto se daria com o objetivo de melhorar o espaço público da ponte e de seu entorno imediato, nas praças que compõem seus dois acessos, equipando-as com áreas de descanso e convivência, proporcionando iluminação adequada e recuperando a pintura e o piso de toda a área de intervenção. A empresa ganhadora do certame foi a Sertão Construções, Serviços e Locações Limitada. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União informa, através de seu site, que o valor do convênio é de R$ 390 mil e a contrapartida do município de apenas R$ 33.265,54. Deste valor, já foi liberado pela União R$ 195 mil. Ocorre que, em consulta ao Portal da Transparência dos Municípios, a Prefeitura de Kixeramubim só efetivou o pagamento de R$ 17.296,13 à empresa, no dia 9 de março deste ano. Os Kixeramubimenses pedem uma atenção maior do poder público municipal para com a reforma da obra, no sentido de fiscalizar e restaurar uma das maiores belezas do município, não permitindo, assim, que o feito se torne mais uma obra inacabada do coração do Ceará. Direto da Redação Sistema Maior de Comunicação O orgulho de ser do Ceará Sistema Maior de Comunicação